Quando você trabalha com tipografia nas suas interfaces, você costuma editar elas vindo por aqui, mudando o tamanho, mudando o peso. Se você faz dessa forma, provavelmente você está perdendo um tempo desnecessário quando o próprio Figma tem uma ferramenta que faz tudo isso para você. Meu nome é Flávio Cordeiro e eu vou te mostrar como trabalhar de forma mais produtiva e profissional utilizando as ferramentas do Figma. Vamos lá ver? Provavelmente você já viu algo parecido com isso, que tem CH1, H2, H3, tem o Body. Isso nada mais é que uma informação que a linguagem de programação usa para identificar a hierarquia de texto. Nada mais é que aquilo que a gente aprendeu nas nossas aulas em português, como configurar um texto que tem o título, o subtítulo, o corpo, tem citação. Tudo tem uma hierarquia. E isso também foi trazido para a parte de linguagem da programação. Então eu aconselhava que a gente, como vai desenvolver, que a gente fale a mesma língua que eles. Então a primeira coisa que você vai ver é que está tudo em inglês. E é assim que é trabalhado e eu aconselho você a fazer o mesmo. Basicamente, o Heading pode ser entendido como cabeçalho ou título. Às vezes se converge, por exemplo, ali ele chama de título outra coisa, um pouquinho menor. Tem o subtítulo ali, tem o Body que é o texto em si. E tem algumas variações. Tem uns que são mais complexos, outros que não. Esse aqui eu peguei na internet. A primeira dica que eu dou é procure na internet. E essas informações aqui também você pode usar como guia, mas não é nada que é determinado. É assim que tem que ser. Mas é um bom começo para você que está começando. Não queira inventar a roda, né? Você pode seguir aqui e com o tempo eu vou te mostrar que dá para ir ajustando de acordo com o que você vai fazendo o seu projeto. Mas olha só, esse é um exemplo que eu peguei na internet. Tem exemplos mais completos como esse aqui. O display é uma categoria acima do título que é como se fosse uma coisa mais solta. Quando a gente quer trabalhar com tipografias ou com peso maior, um super bold. Ou ela toda em caps lock ou muito grande. É que aquilo que o título não basta, você precisa de alguma coisa para destacar mais. Mas eu aconselho a você, se você está começando agora, tenta uma coisa mais simplificada assim. Comece com isso aqui. E se você sentir falta de alguma coisa na hora que você estiver fazendo o projeto, você pode procurar em outros assim e ver qual que se encaixa no seu. Agora eu vou te mostrar por que isso é importante. E por que é importante você definir isso já desde o começo do projeto. Para facilitar o seu projeto no decorrer do desenvolvimento dele. fazer a sua vida ficar bem mais fácil. Eu já deixei separado aqui, quatro tipos aqui que são, certamente você vai usar. Só para a gente ter um exemplo e entender. Já deixei o H1, que é um heading, eu deixei ele com 48, com bold, já está aqui. H2, heading. Esse aqui eu coloquei, aqui está, está. Entendi, coloquei aqui, mas eu vou colocar 24. Fala, vou manter como instalei. Aí temos o nosso body, que pode ser 14 ou 18, eu deixei 16. E o botão que vai ser o texto que a gente vai usar para botão. Como eu disse, isso aqui são tamanhos variados. Isso aqui pode mudar. Isso pode mudar no futuro. Quanto mais resolução a gente tiver nos nossos celulares e nossas telas, mas isso aqui vai aumentar, porque quanto mais resolução tem, mais diminui, né? Porque eles são considerados por pixels, né? Quando você começa um projeto, você não sabe qual fonte você vai usar. Aqui eu acho que eu estou até uma miscelenar. Não. Estou usando isso aqui, essa arima aqui. Mas eu não sei, eu estou começando o projeto, talvez eu mude de acordo com o projeto. Mas isso não importa agora. O projeto que eu sei que eu vou usar um heading, um título desse tamanho, com 48. E o menor, que vai ser meu subtítulo com esse tamanho. Certo? Então você vai clicar nesse aqui. Você vai clicar nessas quatro bolinhas aqui. Ó. E vai dar essa opção aqui. Ele vai dar o search, mas não tu vai colocar text style. Você vai clicar aqui. Agora você vai colocar o nome dele. O que é esse ali? H1, né? Então, H1. Lembra que a gente vai falar a mesma linguagem da programação. Criar. O que aconteceu? Não parece que não aconteceu nada. Mas aconteceu uma coisa aqui. Está vendo que agora não tem nada selecionado. Está me aparecendo uma opção aqui chamada H1. Ou seja, ela já está presetada aqui. Se eu digitar qualquer texto aqui. Deixa eu mudar ele aqui, porque eu acho que ele gravou o H1 que estava aqui. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Já estava aqui, eu vou duplicar. Ó. Não tem nada aqui. Está com o regular H16. Mas se eu clicar nele aqui. Vim nas opções das três ou quatro bolinhas aqui, ó. Ó. Ele me oferece aqui o H1. Cliquei nele e pronto. Ele já configurou do jeito que eu tinha configurado. Entendeu onde eu quero chegar? Entendeu como isso vai facilitar a tua vida? Então, a gente vai fazer a mesma coisa que esse aqui. H2. Ficamos aqui. Nas bolinhas aqui. A gente vai criar um novo estilo. Vai chamar isso de H2. Create. Pronto, agora nós temos H1 e H2. E vamos fazer isso com todos. Pronto, agora nós temos todos os nossos textos presetados. Lembra dessa situação que eu mostrei no começo? Agora a gente vai enfrentar ela usando as ferramentas do Figma a nosso favor. Então, agora olha o que vai acontecer. Quando você clicar aqui, que você já sabe que é título, você só vem aqui, clica na bolinha, H1. Pronto, já fez isso, puxa aqui. Agora esse aqui, ah, é teu subtítulo? Clicou aqui, H2. Fechou, rapidinho. Vem aqui. Bora, tá aqui. Esse não mudou porque já estava do jeito que estava antes. Ah, e aqui vai ser o botão. Clicou. Pronto. Olha como, como rápido foi isso. E você sabe, quando você estiver trabalhando com uma interface, você vai fazer isso muitas vezes, muitas vezes. Imagina você ficar, se você ficar fazendo isso na mão o tempo todo, olha o tanto de tempo que você perdi. Então, se isso aqui pra ti é novidade e vai ajudar, já clica aí no gostei, que a gente faz aquela troca de gentileza, combinando que eu te ajudo e você me ajuda, valeu? Mas não é só isso. Por que que isso aqui é lindo? Olha só, imagina que você tem trocentas páginas disso aqui. Imagina que isso aqui, né? Você já está no... A parte da... Deixa eu arrumar isso aqui, né? Vários textos, várias coisas acontecendo. Aí você percebe, pô, mas esse subtítulo aqui, eu acho que ele está meio... O contraste dele não está muito bom. Ou saiba mais aqui, ó. Você olha, pô, se você saiba mais, ele... Esses dois estão com um peso muito parecido. Talvez eu precise mudar o peso dele. Será que eu preciso aumentar isso aqui? Como é que você vai fazer? Será que vai clicar fora? Você vai ver... O que que esse ali é o nosso H2, né? Você vai vir aqui, vai clicar nisso aqui, que é a nossa configuração. Edit Style. E vem aqui, ó. E você pode mexer aqui. Se tu quiser aumentar um pouquinho mais. 32. Você viu que ele já aumentou aqui. Outra situação. Imagine que não saiba mais e você queira que os... A escrita seja em todo o encapsulado. Você vem aqui, nosso botão. Apertar em configurar. Dá uma olhadinha aqui. Não está aqui. Clica nas três bolinhas que tem mais coisas aqui. Olha, vai aqui, ó. Olha lá. Nossa, sabe mais? Já mudou. Ficou todo encapsulado. Isso em tudo. Outra situação. Agora você definiu qual vai ser a fonte. Imagina se você não tivesse feito isso que a gente está feito agora. Você tem que alterar todos, um por um. Todo o seu projeto. A fonte inteira. Aqui não. Você vai vir aqui. Então... Qual que é a fonte? Eu vou colocar... A robot, tá? A basicona, assim. Mas só para mostrar. Mudei, ó. Já viu que já mudou aqui. E já mudou aqui. Agora eu só faço os outros também, rapidinho. Olha o quão rápido foi isso. Imagina se você tivesse que fazer isso em todos os textos. Um por um. E o objetivo desse tutorial é esse. É usar a ferramenta a nosso favor. Deixar a gente focado naquilo que é mais interessante. A nossa criatividade, a nossa inteligência. E deixar a ferramenta fazer essas partes que queiram ou não são mais chatinhas, né? E vou te dar uma dica extra. Que se você ficar até aqui, uma dica extra é... Antes de você começar o projeto, por exemplo, isso aqui a gente está começando agora, né? Um projeto com um cliente A. Você já salva uma cópia. Salva uma cópia disso aqui. Na hora que você começar um próximo projeto, você já está com isso aqui presetado. Cara, e isso vale tanto para tipografia, para cores. Eu vou deixar aqui no card um que eu falo de cores. Como salvar as cores no próprio Figma. Pode usar o Figma para deixar o seu trabalho presetado. Para quando você só se focar na parte de desenvolver o projeto. E deixar você muito mais produtivo. Uma entrega mais rápida e com maior qualidade. Espero que esse tutorial tenha sido valioso para você. Valeu!